Tem que ser meu sócio, um sacino dezessete, vem me tirar, chamei pra dizer assim, muito pra babrar Fui na torre sem fechar com ninguém, se quem vende, quem compra, quem mata também No piano, papo reto, andando pelo cerco, na pista com os meios, verbo de malandro, motivador do gueto Cerebixo, mente apertada, eu sou das ruas, pedaço da estrada Tô aqui com meu passar, gole, drink e muita carne assada Família, dinheiro também, ligado no isói, sede de derdém Calor humano, eu gosto disso aqui, vem, vem, chega aí Vem dar rolé com o verbo, pra ver como é Pode vir de moto, de nave, ou até puxar, de churrasco, o verbo vai bancar Não esquece minha água, nutrição celular Malandragem que vai, malandragem que vem, tem um vira só e se me derdém E tá o maluqueiro para o grato, também vamos ensinar E tá o maluqueiro para o grato, também vamos ensinar